Música Alô, estamos aqui voltando os nossos comerciais da HiperTV Estamos aqui diretamente da Cruz Vermelha de Rio das Ostras Com o nosso querido Carlos Henrique Alves, que é o presidente da filial da Cruz Vermelha em Rio das Ostras Bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia, Paulo, prazer Prazer Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você, uma breve história da Cruz Vermelha nessa cidade de Rio das Ostras O nosso trabalho começou em 2009, com ações humanitárias da cidade Especificamente entendendo as crianças, as comunidades A Cruz Vermelha hoje é uma organização humanitária do mundo, que está em 190 países E, sem dúvida, é uma organização humanitária que desenvolve ações voltadas para amenizar o sofrimento humano E nós hoje, nós temos várias ações em parceria com o poder público Especialmente para a defesa civil, na questão dos alagamentos Recorrimento de famílias para abrigos São projetos que a gente desenvolve Hoje nós temos o nosso principal projeto comunitário, que é o projeto da Porta Aninha Que é um projeto de criança, uma faixa de 7, 13, 14 anos Existem também projetos, obrigada a jovem também, com criança acima de 14 anos E também projetos com idosos, a partir de 60 anos, que chamamos de guarda-sênior Que nós implantamos no município, o primeiro projeto da guarda-sênior no município de 18 Então, ao longo desses anos, de 2009, nós temos desenvolvido inúmeros projetos Entre outros, capacitação de cursos e etc Então, tem muito trabalho que a gente desenvolve na cidade Isso é muito importante A HiperTV, que é filiada aí dentro da SumiCity Ver a importância desse trabalho Da Cruz Vermelha em Rio das Ostras E eu gostaria que você falasse um pouquinho Sobre quando vocês chegaram na cidade O índice que era Com relação ao desenvolvimento E o que hoje vocês conseguem vivenciar no município Indiscutivelmente, a Cruz Vermelha é uma organização internacional, claro E ela vem com o objetivo de trazer impacto socioeconômico Hoje nós funcionamos principalmente com o braço do poder público Ajudando as prefeituras nessas ações de impacto socioeducativas Então, a gente consegue visualizar muitos resultados positivos Nessa transformação de comportamento Principalmente nesse público alto que nós trabalhamos Então, a gente consegue ver resultados satisfatórios E a gente tem tido essa estatística com esse público-alvo Que nós já falamos dos projetos Onde a gente vê não só a transformação das crianças também Mas como a transformação das famílias, dos pais E que também são atendidos com os projetos paralelos também Então, a gente consegue visualizar, Paulo Um resultado muito satisfatório De transformação de vida De impacto socioeducativo E isso para o poder público é significativo Que o poder público, ele tem uma certa restrição No desenvolvimento de algumas atividades Então, o terceiro setor, ele vem exatamente para isso Para alavancar esse desenvolvimento Essa relação com a sociedade e o poder público A Covenilha acaba atuando também com o braço Interlocutora entre o poder público e a sociedade Então, isso gera uma transformação Gera impacto Gera resultados Que, assim, são satisfatórios E muito positivos para a sociedade Isso é muito importante E eu queria te perguntar uma coisa Você como presidente Da Cruz Vermelha de Rio das Ostras Qual a importância dessas pessoas Que moram na cidade Desses empresários Dessas pessoas que queiram participar mais junto da Cruz Vermelha Porque a gente sabe da importância Que essa comunidade tem De estar participando mais ativamente Com a Cruz Vermelha Nesses projetos Como que a gente faz Se a gente quiser participar Mais juntamente com a Cruz Vermelha De Rio das Ostras? Essa participação da sociedade Da classe empresarial Ela é muito importante Na verdade É onde a gente consegue fazer a manutenção dos nossos projetos Temos algumas empresas parceiras Que estão sempre colaborando Com os projetos Fazendo doações Seja financeiras Doações de materiais De utilização Materiais de insumos Nos projetos Então a participação Dessa camada Da sociedade Ela é muito relevante E o brasileiro tem essa questão De ser solícito Quando a gente solicita Algum apoio Quando a gente solicita Alguma parceria A gente consegue trazer O empresário Para os nossos projetos Claro que isso ainda é um trabalho Que a gente está desenvolvendo De uma forma Até agora Uma dinâmica diferenciada A gente precisa apresentar mais Para o empresário Os nossos projetos Que nós estamos fazendo Levando para ele os resultados Dessa transformação E consequentemente A gente vai trazendo o empresário Para mais próximo do Clube Vermelho E os mecanismos são fáceis O empresário Ele tem o nosso Facebook Ele tem a nossa sede Que é aqui no centro da cidade E ele vai se aproximando A gente tem os representantes do Clube Vermelho Que vai até esse empresário Apresentar para ele os nossos projetos A nossa proposta de trabalho E isso é feito de uma forma bem técnica A gente prepara esse voluntário A gente prepara esse interlocutor Da Cruz Vermelho Junto do empresariado E aí a gente consegue fechar Essa participação dos empresários De acordo com o nosso projeto Há necessidades para mais coisas? Sempre há Sem dúvida Mas sempre vai haver Mas a gente tem tido um bom resultado Também com essas parcerias E acreditamos com esse projeto Com essa prospecção da TV Com a mídia que a gente está usando Com as redes sociais A gente está conseguindo ampliar Essa participação do empresariado Para que eles possam estar colaborando No nosso projeto Esse é o nosso projeto Ah, que bom Eu gostaria de se você pudesse Deixar um contato Para quem pudesse Estar querendo participar Mais ativamente Junto com vocês Se você pudesse passar esse contato Para a gente Seria muito importante Então O nosso telefone É o 97059752 É o telefone Que a gente utiliza Para os contatos 97059752 Ou então Pela nossa página Do Facebook Cruz Vermelha Brasileira E das Ostras É a forma mais próxima De a gente ter Esse contato Com o empresariado E para a gente Poder finalizar aqui Que isso é só um princípio De muita ação Ainda que a gente vai estar fazendo Junto com a Cruz Vermelha Eu gostaria que você deixasse Uma mensagem Para essa galera Que queira participar mais Ser mais solidário Cuidar um pouco mais Da sua comunidade Olhar um pouco mais Para o outro Não só para si A gente gostaria Que você deixasse Uma mensagem A importância De se doar Um pouco mais Para o outro Eu costumo dizer Paulo Que a essência Da vida do ser humano É ele se doar Eu tenho 59 anos Não tenho nenhum Problema em falar A minha idade E a receita principal Que eu utilizo Na minha vida É o doar Doar a minha vida Para o próximo Independente do que ele seja Independente da classe Colônica Social E assim Então a importância De doar Traz vida Ela gera vida Em você Ela gera saúde Gera qualidade de vida Então Não tem Não tem da receita Esse doar É algo muito profundo É algo que transmite Amor Que transmite paz Que transmite alegria Então quando você Doa isso Com as pessoas Automaticamente Você recebe Para a sua vida Então É a maior expressão Que eu posso deixar aqui Para quem quer doar Através do Puro Vermelho Ou através do projeto social Essa entrega Se você quer viver mais Se você quer viver bem Se você quer ter qualidade de vida Então se doe Seja para um projeto social Puro vermelho Ou não Você pode se doar E para isso Você baixa Se tornar um voluntário Que é a nossa maior força Nossa maior ferramenta E trabalho voluntariado Então nós temos aqui Inus voluntários Que fazem esse trabalho Por amor Ninguém não recebe Esse salário Então isso traz Uma qualidade de vida Traz prazer Alegria E essa é a minha mensagem Que eu deixo Se doar É importante Para viver Eu sou Paulo César Perru Depois dessa lição Maravilhosa Desse ser humano Incrível Não se esqueça Faça por amor Tire um tempinho Da sua vida Para poder doar Para o outro Isso é que é importante Muito obrigado E até mais tarde Prazer